E finalmente chegou o penúltimo episódio de Only Murders in the Building. E aí, você ficou surpreso com o final do episódio? Eu tenho certeza que pelo menos uma parte do final, ninguém na face da Terra pensou, né? Fala sério. A gente vai conversar sobre isso e já começa o vídeo colocando aqui embaixo o seu palpite de quem é o grande assassino da Bunny. É a Cinda? Não é a Cinda? Quem que é? Conta pra mim quem que você acha. Façam as suas apostas agora e na semana que vem a gente vê quem que acertou. Eu vou fazer a minha aposta aqui também. Ou será que não? Não sei. Vamos ver. Eu vou pensar no seu caso. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera. Vamos conversar aqui sobre o nono episódio. Que trouxe várias revelações importantes pra gente. Tudo começa com o Kreps, né? O detetive lá, o delegado, o policial, contando meio que o lado dele da história, né? Pra gente que tá assistindo a trama. Falando que o policial ganha mal e que tem que fazer uns trabalhinhos por fora. Justificando o porquê que ele faz as coisas que ele faz por fora. Tá. Tem que pagar bem os seus funcionários. É o que eu digo pra todo mundo. E aí, ele começa a dizer que ele conquistou uma pessoa. Na hora que ele falou isso e não mostrou a pessoa, eu falei. É a Cinda. É a Cinda Kenny e vai ser isso aí. E no fim do episódio a gente descobre que sim. De fato, ele tá cegamente apaixonado pela mulher. Aquela mulher que é um capeta em pessoa. Ela usa isso a favor dela. E o cara faz tudo que ela quer. Então, o cara planta provas em lugares. Pra fazer com que ela descubra essas provas. Sendo que ela sabia já que as provas estavam lá. Então, ela descobre as provas. Isso faz o podcast dela bombar. E ela ser super famosa. Então, o podcast dela vai bem. Não porque ela é boa na investigação que ela faz. Mas porque elas já sabem onde vão estar as provas falsas. Ou seja, o próprio policial. Ele coloca provas falsas. O que prejudica a própria investigação real da polícia. Então, olha o ciclo vicioso que isso gera. E aí, no fim, o cara fala que ganha mal. Pô, o cara ganha mal. Mas ele prejudica o próprio trabalho dele. Ele vai estar incriminando pessoas falsamente. E então, meio que o objetivo da Cinda. No caso da Bunny é. O podcast Only Murders in the Building foi muito bem. Eu preciso tirar essa galera do meu... Da concorrência. Então, eu vou mandar prender essa galera. Vou tirar a credibilidade dessa galera. Você me ajuda, detetive, delegado, que seja. Aí ele, apaixonadaço. Fala que sim. Então, eu não acho, definitivamente, que ela seja a assassina. E talvez ela nem saiba quem é a assassina. O assassino, no caso. Porque, de fato, me parece que ainda... Me parece que é um homem. Eu ainda acho que é um homem o assassino. E beleza, vai. O meu palpite ainda é o Will. O William. O filho, que não é filho, do Oliver. Esse aqui é outro ponto interessante do episódio. Mas antes da gente entrar nessa parte. E de continuar aqui. Já fica o meu convite para você se inscrever no canal. E não perder mais nada aqui. Porque na semana que vem vai ter o último episódio. E aqui, entre esse vídeo e o vídeo da semana que vem. Eu quero trazer um outro vídeo conversando com vocês também. Sobre os mistérios que ficam para o último episódio. Além, é claro, de quem matou a Bunny. Beleza, esse é o mais óbvio. Mas coisas que ainda faltam ser respondidas. Coisas que ficaram meio assim. E se você tem alguma coisa que você não entendeu. Que você acha que ficou para o último episódio. Me conta aqui embaixo também nos comentários. Então tem duas coisas para você comentar. Três para você fazer. Se inscrever e dar o like. Tudo isso junto. O like é muito importante, galera. Para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então me ajuda aí com o like. É super fácil de fazer. Se inscreve para não perder o vídeo da semana que vem. Comentar. Quem você acha que é o assassino. Ou assassina. E quais mistérios além de quem matou a Bunny. Fica para o último episódio. Me ajude a fazer os próximos vídeos desse canal. Sem você que me assiste. Eu não sou nada. Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado aqui. Os vídeos falando de Only Murders in the Building. Que eu estou amando fazer. Infelizmente está acabando. É muita tristeza para uma pessoa só. Brincadeira. Tamo junto sempre. Me ajude. Então dentro dessa questão da Cinda. Antes da gente ir para o Will e para o Oliver. A gente tem essa questão. De que ela desvendou um caso. O tal caso. Em que ela ganhou um prêmio. Como grande podcast. Né. De quem matou Becky Butler. Sendo que a própria Becky Butler. É a Poppy. Porque eu sou Becky Butler. Ou seja. Ela desvendou um caso. Que é fake. E que a pessoa que ela acha. No caso do podcast. Que ela disse que morreu. Não morreu. Muito pelo contrário. Trabalha ao lado dela. Eu não acho que a Cinda sabe. Que a Becky Butler. É a Poppy. Eu não acho que ela saiba disso. Ou seja. É provável. Que a própria Becky. Esteja trabalhando com a Cinda. Para tentar descobrir coisas sobre ela. Descobriu tanta coisa cabeluda. Que tem medo dela. E chega para a Mabel. E fala que tem medo dela. Então. Entra por isso aí. Mas eu ainda não acho. Que ela seja a Cinda. Seja a assassina. Da Bunny. Eu não acho isso. Beleza? Eu acho que é o Will. Não me pergunte por que. Eu não tenho. Uma coisa concreta. Para falar que é ele. Eu acho que é ele. Por que? Eu já desconfio dele. Desde a temporada passada. E por que? Eu acho que o jeito de andar. Nas poucas vezes que a gente viu. O assassino. É muito parecido. Com o jeito de andar do Will. Eu acho. Tentando entender também. Que por exemplo. A principal vez. Que a gente viu o assassino. Que teoricamente é o assassino. Foi quando teve a visão. A lembrança. Da Lucy. Quando ela estava na passagem secreta. E ela. Ouviu o cara chegar perto dela. E o cara vazou. Se aquele cara. De fato. For o assassino. Eu acho que o jeito daquele cara andar. O porte físico do cara. Lembro do Will. Qual a motivação? Ele descobriu. Que a Bunny. Ia botar o seu pai. O Oliver. Para fora do prédio. Acho fraco. É a primeira coisa. Que me passou pela cabeça. Para ver um motivo. Mas é bem provável. Que haja. Se for o Will. Haja um outro motivo. Desconhecido. Ou que tenha passado. Despercebido pela gente. Então. Esse é o meu palpite. Mas então. O Oliver chega falando assim. Que o teste de DNA. Deu. Que de fato. Ele é assim. O pai do Will. Então está tudo certo. Tudo tranquilo e tal. Ele falou isso. Eu olhei para a cara dele. E falei. Hum. Ele está mentindo. E aí. Na primeira oportunidade que ele tem. Ele acaba desmentindo isso. Ele acaba desmentindo isso. Ele encontra o verdadeiro pai. No elevador ali. O grande Ted. E parte para cima do Ted. Tentar agredir o Ted. Você é o verdadeiro pai do meu filho. E pelo que eu entendi. O Ted não sabia disso. Ele tinha ficado com a esposa do Oliver. Mas não que isso tinha gerado um filho. Então. Aparentemente. Eu não entendi pelo menos. Que ele sabia disso. E aí o Oliver. Fala para ele. Vamos manter isso entre a gente. Beleza? Então. Essa parte. Beleza. Foi respondida. E de fato. Era aquilo que a gente estava imaginando. Quando surgiu a história. De que de fato. O filho seria do Ted. Beleza. E aí. A gente vai para. História do Charles. Porque o Charles. Ele também descobre coisas. Sobre o seu passado. E é muito lindo. Maravilhoso. Inclusive. Ele consegue perceber. Que. O primeiro que ele encontra. O verdadeiro quadro. Do seu pai. Com a pintora misteriosa. Que tinha desaparecido. Que é a Rose Cooper. E aí a gente descobre. Que a senhorinha. Que tinha se passado. Como mãe da Bunny. Lá no segundo episódio. Se não me engano. É ela na verdade. A Rose Cooper. E não a mãe da Bunny. A mãe da Bunny. E o Charles. Acaba descobrindo. Que está lá. Nem fala. Numa casa de repouso. Então. Rose Cooper. Teve que desaparecer. Por um motivo. Desconhecido. Olha o assunto. Da terceira temporada. E ela desaparece. E ela meio que usa. Para aparecer. A fachada de mãe. Da Bunny. Aí o Oliver descobre isso. Entra em contato com ela. Ela vai até ele. E revela. Que atrás do quadro. Original. Há um outro quadro. Que ela também pintou. E que é um quadro. Que ela daria de presente. Para o pai. Do Charles. Só que não teve oportunidade. Que é justamente. O pai do Charles. Com o Charles. Criança. Na frente do Arconia. Observando tudo aquilo. E para demonstrar. O amor que o Charles. Que o pai do Charles. Tinha por ele. E o Charles. Minutos antes de. Ver. Esse quadro. Ele fala né. Eu acho que meu pai. Não era uma boa pessoa. Eu acho que ele não gostava. Tanto de mim assim. E ele precisou. De uma pintura. De uma. Amante. Do seu pai. Para descobrir. Que de fato. Seu pai. Gostava assim dele né. Então. Você vê. Essas coisas da vida aí. Muito interessantes. Que as séries. Conseguem. Mostrar para a gente. E eu gostei bastante. Dessa parte do episódio. Foi legal. Não ver o Charles. E não ver o Oliver. Tão focados assim. Em descobrir o assassinato. Mas focados. Nas suas histórias pessoais. E dentro de suas histórias pessoais. Nós temos. A Mabel. Porque a Mabel. Primeiro. Ela consegue. Dar um pé na bunda. Vamos dizer assim. Definitivo. Na Alice. Diz que gosta dela. Mas que não confia na Alice. E não pode ficar com alguém. Que ela não confia. I needed to lose you to love me. Porém. A Alice. sabe mais coisas do que a gente imagina. Porque ela dá. Um quebra-cabeça. Que ela mesma fez. Da Mabel. Para a Mabel. Sabendo que a Mabel gosta de quebra-cabeças. A Mabel recebe o presente. E tal. Ela começa a montar o quebra-cabeça. E é no quebra-cabeça. Que tem. Uma imagem. Da thumbnail. Vamos dizer assim. Do podcast da Cinda. Então. A Alice. Não foi sem querer. Deu uma pista para a Mabel. Descobrir algo que ela queria descobrir. Que era o que? Da onde que ela conhecia. Aquele desenho daquele frango. Que estava na bolsa. Do craps. E aí ela descobre. Que ela nunca tinha visto. Aquele emblema. Mas que ela tinha ouvido. No podcast da Cinda. Porque é no podcast da Cinda. Que a Cinda fala. Desse lugar. Onde ela tem contato com policiais. Que acabam ajudando ela. A descobrir o caso. Os casos que ela descobre. Então. Ela mesma fala. Eu nunca vi esse símbolo. Mas eu já ouvi. E é a partir disso. Que ela vai atrás da Poppy. Descobre que a Poppy. É a Beck Butler. E que. A Cinda. É perigosa. E que a Cinda. É. A grande mente. Criminosa. Por trás de tudo. Ou pelo menos. É isso que o episódio. Tenta fazer a gente acreditar. E que eu particularmente. Não acredito. Acho que. Ela se sabe de coisas. Até porque bate também. Com. O que a própria. Assassina da primeira temporada. A Jen. Falou para o Charles. Lá na cadeia. Tem alguém que se aproximou. De um de vocês. E quem se aproximou. Era a Alice. Então a Alice. Sabe de alguma coisa. Talvez até. Possa até. Ser ela a assassina. E aí. A gente tem essas questões. Aí para resolver. Eu quero muito saber. A sua opinião. Sobre tudo isso. Para a gente fazer. Um próximo vídeo. Antes do episódio final. E. Para ouvir a sua opinião mesmo. Para a gente ver. Quem que. É o grande assassino. Da Bunny. Nesse final de episódio. Nesse final de temporada. E já começando a desenhar também. A terceira temporada. Que já está confirmada. Ainda não está em gravação. Não foi gravada. Mas que. Mais cedo ou mais tarde. Chegará para a gente. E com certeza. Vai ter cobertura completa. Aqui no canal também. Então se inscreve. Para não perder nada. Me ajude a fazer os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. Está sendo sensacional. Conversar sobre essa série com vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.